Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô de volta! Gente, eu tô muito feliz de voltar aqui pro canal e gravar vídeos pra vocês, meus amores! Afinal de contas, eu amo esse meu trabalho e agora que já tem um mês e meio desde que a Beatriz nasceu, já dá pra gravar vídeos um pouco mais fáceis, né? Como esse de hoje, onde o desafio é montar três estojos de valores diferentes. Esse primeiro aqui, gente, eu vou ter só cinco reais, vai ser bem difícil, né? Já esse amarelo aqui, gente, eu tenho cinquenta reais pra gastar, então assim vai ser um pouco mais fácil, mas vamos ver se eu vou conseguir encher esse estojo lindo aqui, né? E o último, meus amigos, é o estojo dos sonhos, porque aqui eu vou poder colocar o que eu puder colocar, gente! Ele vai ser o estojo de quinhentos reais! Vocês estão preparados, pessoal? Então vem comigo! Vamos começar montando esse estojo aqui de cincão! Gente, eu sei que o orçamento é bem baixo, é pouquíssimo, mas eu vou tentar colocar o máximo de materiais possíveis! Eu sei que não dá pra colocar muita coisa, mas eu vou tentar colocar pelo menos, assim, o mínimo que é o necessário pra gente conseguir estudar, né? Eu separei esse estojo aqui lindo da Oxford, tem até o elástico depois pra gente caçar no estojo, né? Mas assim, gente, o estojo é bem grande, não vai ter um material suficiente pra encher isso aqui, então eu pensei, vamos trocar? Vamos! Colocar esse aqui, que é um pouco mais simplesinho também, até combina com o orçamento, né, gente? Pequenininho, não vai ficar tão esquisito os materiais aqui dentro, vocês concordam comigo? Então vamos lá! O primeiro material que eu separei é esse lápis da Multicolor, baratinho, gente! É um lápis bom de madeira, cinquenta centavos apenas! Olha só que perfeito, ele é bom mesmo, tá? Vem pigmentado, eu adoro esse lápis! Depois, uma borrachinha tem que ter, né, gente? Não tem outra, a não ser essa cimprona aqui mesmo da Merco! Ela é um pouquinho, assim, né, durinha, mas tudo bem! E também tem que ter um apontadorzinho! Aí peguei esse apontadorzinho aqui de cinquenta centavos também! Tudo aqui, ó! Tudo cinquenta centavos! Olha só que beleza! Tudo bem, agora vamos ter caneta aí também, né, porque não dá pra viver só de lápis! Então eu peguei essas duas canetas aqui da Guler, olha só que bonitinhas! Eu acho elas bonitinhas, apesar de ser bem cimprona, né? Então eu trouxe uma vermelha e uma azul! O corpinho dela, olha que bonitinho, gente! E aqui a pontinha dessas canetas que tem um traço de 1.0 milímetros! Fofíssimas, né? Então, aqui cada uma, gente, sai por um real! Olha só que maravilhoso isso! Olha só como tá dando certo! Estou de cinco reais, não tô nem acreditando! Mas tá faltando uma coisa ainda que eu vou colocar e vocês vão ficar de queixo caído! Marca texto! Como assim, cara? Um estojo de cinco reais ainda com marca texto? Impossível! Aqui é possível, gente! Olha só! Esse da Masterprint custa apenas um reais e cinquenta centavos! Que beleza! E eu peguei nesse rosa pink maravilhoso! Olha só aqui tudo! Então ele vai pro nosso estojo também! E ficou assim, gente! Tô de cara, de verdade! Eu achava que com cinco reais era impossível ter um estojo... Que eu acho que pelo valor ficou completo aqui, né, gente? Porque não tem como colocar mais coisas aqui! Então, pra mim, ele ficou completinho! E vou falar pra vocês que deu aqui cinco reais certinho, gente! Comentem aí se você levaria esse estojo pra escola ou não! Você gostou do meu estojo que eu montei de cinco reais? Comenta aqui que eu sempre fico curiosa pra ir nos comentários de vocês, tá bom? Agora, meus amigos, nosso desafio é montar um estojo completo com apenas cinquenta reais! Será que isso vai dar certo? Vamos ver! Eu peguei esse estojo amarelo que eu acho lindo! E faz pouco tempo que eu comprei ele na Shopee! E ele tem várias divisórias! Não, mas a cor dele é bem cheguei, bem lindo mesmo, bem vibrante! Ele tem uma boa qualidade, é um estojo bem macio, pessoal! Eu tô apaixonada por esse estojo até agora, não esperei ele! Olha só que bonito! Aqui tem a parte que a gente coloca, né, dos elastiquinhos, tá bom? Aí tem a parte do meio, ele é bem grande, é um estojo bem macio, sabe? E a terceira divisória dele também é bem interessante! Tem aqui esses bolsinhos, tem com telinha e tem esses bolsinhos simples aqui também! Muito macio, muito lindo! Bom, o primeiro material que eu vou colocar aqui, gente, que eu adoro também... Olha só, até combinando com o estojo amarelinho! É essa caixa de lápis de cor da Acrilex, com 12 unidades! Gente, se vocês não conhecem esse lápis, ele é muito bom! Porque são lápis realmente de madeira mesmo, tá, gente? E, assim, eu paguei R$8,90 nessa caixa! Olha só que maravilhoso! Tirando aqui, eu quero colocar ele aqui no meio, sabe? Olha, gente, como eles são lindos! Vou pegar um aqui pra vocês verem, ó! Acrilex, ele tem um corpinho lindo, hexagonal, são lápis de madeira... Ah, ele é maravilhoso! Então, perfeito pra ter no estojo, não concordo comigo! E também uma reguinha, gente! Essa reguinha, ela é rosa, translúcida... Olha só que bonitinha! Ela tem, assim, 20 centímetros, vai dar certinho nesse estojo! E pasme, meus amigos, de coração, sério! O que eu paguei isso aqui, vocês não vão nem acreditar! Foi R$0,50! Numa reguinha perfeitinha, bonitinha, né? Ela é bonita, né, gente? Então, baratinha! Vou colocar também uma cola líquida, né? Eu gosto mais de colinha em fita, mas no nosso orçamento aqui é baixo. Então, a gente coloca uma colinha líquida mesmo, que tá bom, vai colar do mesmo jeito. Essa daqui tem 40 gramas. E é uma cola bem baratinha! R$1,50, gente, que é mais o quê, né? Então, tá, Mike, que bom! Então, eu vou fechar essa parte aqui do baú. Porque, assim, gente, esse estojo tem três divisórios, então eu quero usar as três aqui com vocês, né? Essa parte de telinhas aqui, eu tive a ideia de colocar borracha. Olha só que bonitinha essa daqui da Assis. Eu acho ela muito chique, nesse tom, assim, bem bonito, né, gente? Ela é muito clean, ela é bem fininha, então vai dar certinho aqui. Essa borracha custa em média de R$3,30, tá bom? Então, olha só, gente, dá certinho, fica organizado, não fica nada bagunçado no estojo. Vou colocar também esse apontador da Tilibra, pequenininho, gente, dá muito certo ali. Tampinha branca, né? O depósito dele aqui do lixinho é lilás, então super combinou também com a borracha. Olha só, que bonitinho! Nesse estojo de R$50,00, eu vou colocar pelo menos uma brush pen, né, gente? Porque não dá pra ficar sem nada. Então, eu peguei essa da Sis Brush. É uma brush pen muito boa, que eu adoro. R$5,00, gente, o preço dessa brush pen aqui em média, sabe? E vale a pena, então eu peguei nessa rosa pink aqui, que eu gosto bastante. E também vai ter o quê? Um corretivo nesse estojo, né, gente? E eu adorei esse aqui da Pentel, sério, gente. Eu fiquei apaixonada, ele não é tão barato, mas não é tão caro assim. Eu acho que pela qualidade que ele apresenta é bom, porque ele é um corretivo bem preciso. Eu amei isso daqui, sério. Vou colocar nessa parte do estojo e vou fechar aqui, ó. Será que vai dar certo de fechar? Ficou bem gordinho, né? Mas vai dar, ó. Ah, agora vamos pra essa parte do elastiquinho aqui, meus amigos. Eu vou começar colocando esse lápis, que é bem bonito, no tonzinho pastel da MAPED. Ele tem uma borrachinha simplesinha aqui também na ponta. Lápis de madeira bem bonito. Vou colocar aqui os elásticos desse estojo, gente. Ele é bem grande, ó. Cabe até dois itens em cada elástico da impressão, né? Vou colocar aqui, gente, três marca-textos. Eu separei esse da CIS LUMINE, que eu gosto bastante também na coisinha lilás, amarelo e verdinho água. Tudo no tonzinho pastel, assim. Bem bonitinho, ó, a pontinha deles pra vocês verem. É piquititica, uma pontinha tão boa, confortável. Eu gosto desses marca-textos, que o bom também é que eles são baratos, né? Por isso que eu coloquei três. Cada um, gente, sai em médio de R$2,50 a cada. Então, no total, é de R$7,50, tá bom? Gente, olha só que fofo, até combinou outros tons. Ai, eu não imaginava isso. De caneta esferográfica, eu peguei essas três aqui, que eu gosto bastante, que eu chamo de caneta dos corregos, que tem um tubinho amarelinho ali. Peguei três cores básicas, tradicionais, que a gente usa bastante no dia a dia, né? Vermelha, azul e preta. Cada uma, gente, em torno aí de R$1,25 cada. Então, aqui temos R$3,75, tá? E também no meu estojo tem que ter o quê? Fine Line, que eu amo, não fico sem essa aqui da Uval. Gente, eu amei essa caneta. Ela tem um traço de 0,4 milímetros, super pigmentada. E um preço bem bom, viu, gente? R$5,00. E a qualidade dela é magnífica, maravilhosa, de verdade. Então, gente, ficou assim o nosso estojo de R$50,00. Consegui, né, gente, fazer um estojo completo com esse valor de R$50,00. Ah, pra ser exata com vocês, eu gastei, na verdade, R$49,95. Vocês gostaram desse estojo? Será que faltou alguma coisa? Vocês comentam se vocês levariam esse estojo aqui de R$50,00 pra escola, tá bom? E, pessoal, eu sei que tem muita gente que tá curioso pra ver a Beatriz, né? Afinal, já vai fazer um mês que eu mostrei ela pra vocês pela primeira vez. E aqui está a nossa princesinha. Dá um oi pra galera. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha como eu tô crescendo. Eu sou de verdade, viu, gente? Vocês tão falando que isso é uma bonequinha? Bebê reborn. Bebê reborn. Olha, gente, como ela tá linda, né? A gente suspeita falar, mas ela tá muito linda, né, gente? E, pessoal, a gente ia agradecer demais vocês pelas mensagens de carinho que vocês fizeram pra gente, principalmente naquele primeiro vídeo que foi eu apresentando a Beatriz. Muito apoio, muita mensagem, assim, que é acolhedora, sabe, pra gente. Eu fiquei muito feliz e emocionada também com os comentários de vocês, por esse carinho que vocês têm por mim, pela minha família, de coração. Eu agradeço demais. Vocês são incríveis. A gente ama cada um de vocês. Obrigada por sempre estar aqui, fazer parte da nossa vida. E a nossa princesinha tá bem, graças a Deus. E eu também me recuperando cada dia melhor. Agora sim, meus amigos, vamos montar o estojo dos sonhos de 500 reais. Eu separei esse, que é o maior, do Caderno Inteligente. Ele é muito lindo, gente. Sou apaixonada por esse estojo, sabe? A cor dele é muito bonita nesse pêssego, com verde e água. Esse zíper é muito lindo, muito maciozinho também pra abrir. Olha só isso. E por dentro, ele é muito bonito também nesse cinza. O que eu gosto dele é que ele é bem espaçoso e tem várias divisões. Tem esse bolsinho com plastiquinho. Aqui tem vários bolsinhos. São rasinhos, mas dá pra guardar alguma coisa. Aqui tem um compartimento secreto. Tem vários elastiquinhos aqui também. E o baú desse estojo, ele é bem fundo, como vocês podem ver. Vamos começar pelo baú, então. Aqui, gente, eu já vou começar colocando essa coisinha fofa aqui, gente. De corretivo da CIS Milkshake. Olha só isso. Ele é uma gracinha, muito fofo. Porém, o precinho dele é bem salgado, gente. Custo em média de R$16,00. Gente, é muita coisa, né? Mais a gente pode gastar, então a gente vai gastar com coisinhas interessantes e fofinhas assim também. E vou colocar também essa cola, gente, da Stedler, tá? Tem 20 gramas. É uma cola bastão, uma cola branquinha normal. O preço dessa cola aqui, gente, é R$9,00, tá bom? Vou colocar aqui também marca-textos. E aqui a gente pode colocar estabilo, né, gente? Aqui a gente pode se realizar. Eu gosto desses marca-textos porque tem uma pontinha bem maciazinha. É gostoso, é um marca-texto bom. Porém, é caro. Cada marca-texto aqui, meus amigos, sai em média de R$12,00. Então, vocês pensam que tem quatro. Então, dá um total de R$48,00. Vai vendo só. E também não posso deixar de colocar o marca-texto preferido. Meu o quê? O marca-texto preto. Esse marca-texto é bom, bom, bom com força mesmo. Maravilhoso, super pigmentado, super macio. Seguindo a linha de marca-texto, por que não colocar agora no tonzinho pastel? E mais da marca da Stabilo. Esse daqui, gente, vem um total de seis cores no tonzinho pastel. Como eu falei pra vocês, eu coloquei o Stabilo, que tem a pontinha um pouco maior. Já esses daqui tem a pontinha menor. Então, vai ter essa diferença no meu estojo, né? Esse kit, meus amigos, aqui da Stabilo Swing Cool, tá, gente? Custa R$70,00. Eu peguei esse kit de canetas serográficas CIS e YOLO. Essas canetas são muito lindas. E eu adoro elas, assim. Tem um corpinho tão bonitinho. São um total de dez canetas. Seguindo, assim, coloridinhas, vermelhas, azul, enfim. Olha só o corpo dessas canetas. É um azul bem escuro. Tem esse detalhe aqui. Só a preta, gente. Eu vou colocar nessa parte do elastiquinho aqui, que são as cores, assim, que a gente mais usa. Eu, principalmente, uso bastante cor preta, assim, no meu dia a dia, que eu gosto mais do que escrever com caneta azul, sabe? Olha o que eu trouxe pra esse estojo de quinhentão, gente. Essas brush pens maravilhosas da Zebra. Gente, elas são lindas. As cores são bonitas. São cinco brush pens aqui. Esse kit, meus amigos, custe médio de R$36,00, tá bom? Corpinho dessas canetas, gente. Elas são muito lindas. Deixa eu colocar aqui e pegar uma pra vocês verem, ó. Smoke Brush Zebra. Olha que cor linda. E elas são muito delicadinhas. Olha essa pontinha de brush pen, gente. Mini, mini brushzinha bem delicadinha. Isso aqui é maravilhoso pra fazer títulos minimalistas. É impecável. Maravilhosa mesmo. Eu sou apaixonada por elas. Outro kit que eu não poderia deixar de colocar nesse estojo, meus amigos, é esse kit de caneta em gel com glitter. Maravilhosas. Da Tris Ink Infinity. Quem não viu o pen test disso aqui, gente, perdeu. Isso aqui é maravilhoso. Essas canetas são perfeitas. Uma qualidade absurda. Olha o corpinho delas. Já é cheio de brilhozinho. Essas canetas são muito boas na real. Pontinha também fina, tá, pessoal? De 0,7 milímetros. É linda. Vou deixar aqui também no fundo. Aqui já tá lotado o fundo desse mal. Olha só isso, gente. Que delícia. Tanto materiais. Vocês sabem que eu sou louca por canetas Fine Lines, né? Então, já peguei esse kit da MAPED aqui com oito, gente. Olha que coisa mais linda. Eu testei isso daqui, gente. Fiquei apaixonada pela pigmentação. Pontinha macia. Caneta bonita. Sabe, gente? Vou pegar isso daqui pra vocês verem. O corpinho dela. Formatinho triangular. Caneta que tem um traço de 0,4 milímetros. Eu amei isso daqui. Gente, esse kit dela com oito, tá? Você encontra aí por R$44, tá bom, pessoal? E a preta eu vou estar separando assim na parte do elástico. Porque como eu falei, né? Preto pra mim é tudo. Eu uso mais. Então, ali eu deixo as coloridas e separo as pretas que eu gosto mais de usar. Seguindo a linha da Fine Line, gente, eu trouxe essa da Marvel Shida, que eu adoro. Ela tem um traço maiorzinho, mais grossinho, de 1,0 milímetros. É uma caneta muito clima, muito linda o corpinho branquinho assim. Olha só a pontinha dela, gente. Coisa mais linda. Eu amo usar essa caneta aqui. Ela, gente, custa em média de R$12, tá bom, pessoal? Vamos colocar a lapiseira? Vamos! Eu peguei essa daqui da Pentel, meus amigos. Clique 0,7 milímetros. Ela é legal, que o negocinho da borrachinha dela é girando assim, que sobe essa borrachinha. E eu adoro usar essa lapiseira, porque ele é muito confortável. O precinho dela, meus amigos, é um pouquinho salgado. R$16,00 essa lapiseira aqui. Vou colocar um lápis também, gente. Esse daqui da Estabilo Exxon Grade 2B, tá? Olha que bonitinho escrito Estabilo, que vermelhinho nesse destaque. Muito lindo o formato do lápis sextavado. Ele custa R$4,50 e ele é muito lindo. Gostoso de usar esse lápis, porque ele é bem macio. Nesse estojo de que, então, caprichei, gente. Olha o kit que eu peguei. Tris Vibes, boho chique. São 12 lápis de cor, mais um lápis graduado 6B. E a embalagem da Tris Vibes é muito linda, né, gente? Fala sério. Eu adoro. Vou colocar nessa parte da frente do elástico, que deixa eu ficar bem melhor, né? Mais bonitinho, mais organizado. E o legal é que as cores desses lápises boho chique são cores bem diferentes mesmo, tá, pessoal? Umas cores bem bonitas. Ah, esse daqui, gente, é um lápis graduado 6B. Olha a mina dele, como é bem grossa, gente. É um lápis muito bom. Pra desenho, ele é perfeito, sabe? Coloquei nessa parte aqui, cumprimentando a parte de trás do elástico. E olha só que lindo que ficou, gente. Vou colocar também, gente, essa réguinha fofinha, que vocês sabem que eu adoro coisas fofas de papelaria, né? Essa régua é muito fofinha. Ela tem 15 centímetros, assim, fechadinha. Só que ela abre, meus amigos, e ela fica no tamanho de 30 centímetros. R$14,00 o preço dessa réguinha aqui que eu paguei, tá? Vou colocar nessa parte lateral aqui do estojo. Também tem que ter uma tesoura. Essa daqui da Tris. Eu adoro essa tesoura, gente. Preço uma tesoura boa. Também é R$14,00, tá? Vou colocar ela junto com a réguinha nesse compartimento aqui, que eu gostei muito de usar ele. Nessa parte aqui, gente, desse bolsinho com plastiquinho, eu tive a ideia de colocar essa cola em fita. Mas, Yara, você já tem cola bastão nesse estojo? Porque cola em fita, minha gente, tem um momento que eu vou usar cola bastão pra uma coisa, cola em fita pra outra. E lembrando também que nesse estojo é de quentão, então a gente pode exagerar um pouquinho, né? Eu amo sim cola em fita, eu uso muito aqui nos vídeos, vocês sabem. Essa aqui é da Pentel, gente, 12 metros. O preço, gente, dela é em média de R$15,00. Mas é uma colinha, gente, que sério, vale muito a pena ter no seu estojo, se você puder ter. Eu indico, eu gosto bastante, sabe? Vou colocar nessa parte aqui, ó. Achei que ficou bem legal. Vou colocar também esse apontador da Stabilo Exxon Grade, que é lindo, fumezinho, tampinha vermelha. E ele, gente, custa aí R$7,50. Acho que vai caber aqui. Ah, ficou meio apertadinho a vácuo, assim, mas vou deixar aqui mesmo, tá? E pra combinar com o botador, essa borracha da Stabilo Preta. Olha só que borracha mais linda, gente. E ela é bem fofinha. Eu adorei usar essa borracha. Eu vou colocar nessa parte aqui, eu acho. Uma coisa que é legal, gente, ter no estojo, que são esses marcadores de páginas. Esse aqui que eu peguei é da Pimaco, tá? Pima Note. Olha só que bonitinho. As cores são bem fofas. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só que bonitinho. Tem várias decoraçõezinhas aqui. Isso aqui é muito útil, né? Pra você marcar ali alguma página do seu livro, do seu caderno, algum destaque que você quer fazer. Gente, é R$10,00 essa coisinha aqui. Tcharam! Deu certo! Olha só que bonitinho. Outra coisa também que eu acho útil o estudante ter é esse bloquinho de notas aqui transparente, tá? E esse aqui é diferente porque ele é pequenininho. Vocês já viram esse daqui pequeno? Eu já mostrei aqui no canal uma vez, né? Mas pra quem não viu, vai conhecer agora. Olha só que legal. Ele também custa R$10,00, tá? Ele é transparentinho assim, ó. Eu acho que isso aqui salva a vida de estudante. Sério, eu adoro. Isso aqui eu acho que é super útil. E também se você puder ter aí no seu estojo, tá? E Yara já tá cheio. Realmente tá cheio. Preocupante nesse estojo. Tem bastante coisa assim. Uma delícia! Mas tá faltando uma coisa, gente, que eu acho que tem que ter no estojo também, tá bom? Que é o quê? Post-it! Gente, post-it é tudo, não é verdade? E esse daqui, gente, são as cores novas do post-it. Que eu fiquei apaixonada. É caro, Yara. É caro. Custa R$55,00. Uma caixa com essa quantidade aqui de post-it. Veio um preto, um rosinha, bem clarinho, suave. Post-it branco, que é interessante, é novidade muito legal também. Esse azul clarinho e post-it cinza, gente. Olha só, essas cores não são babado, né? Muito lindo e muito úteis, não é verdade? É claro, né, gente? Tá na cara com o estojo, que não vai fechar. Olha isso, ele ficou extremamente pesado. Mas assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Que isso realmente foi, gente, um exagero. Vocês não precisam ter tudo isso daqui pra levar na escola. E nem essas marcas que eu mostrei que são mais caras. Eu mandei esse estojo, gente, pra descontrair. Pra gente brincar, pra gente se divertir mesmo, tá bom? Então fica claro isso. Porque como eu já mostrei alguns vídeos pra vocês aqui. Nem todos os materiais são caros, são bons. Tem materiais baratinhos que dá show. E muitos de marcas famosas. A gente já sabe sobre isso, não é mesmo, meus amigos? Mas eu vou falar pra vocês que deu um total de 499 reais e 50 centavos, tá? Amigos, comentem aqui pra mim. Sejam bem sinceros. Como é seu estojo na escola, no dia a dia? O estojo sem brão de cincão? O estojo médio de 50 reais? Ou exagero de 500 reais, hein? Comenta aqui que eu vou ficar super curiosa pra ler os comentários de vocês. Eu espero demais de coração que vocês tenham gostado, tenham curtido, aproveitado esse vídeo. Junto comigo, obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um, tá bom? E eu te vejo aqui nos próximos vídeos. E tchau, tchau!